Ei, 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 para aí, você conhece Fran? Também conhecido como Frantejim? Do canal Frantejim? Então, se você não conhece, tá na hora de conhecer, hein? Ele é um canal incrível, cara. Mano, é a segunda vez que ele tá me ajudando, cara. E ele é incrível, cara. Eu penso pra ele, ele faz, ele me ajuda. E nada melhor do que divulgar ele aqui e vai lá se inscrever no canal dele. Ele fez esse novo banner pro meu canal que eu pedi pra ele e ele fez, sem reclamar, sem nada, ele fez, mano, De coração. E agora eu tô divulgando ele. E você tem que se inscrever lá. O cara é incrível, tem um conteúdo excelente, a edição dele é ótima também. E é isso, mano. Você tem que ir lá e... É isso. Valeu. E aí Tchau.